Carrapateiras Vocês irão adorar Observem só que coisa linda Senhoras e senhores Esse carneirinho preto e branco Que está aqui Está exatamente aqui comendo Sabe o que? Uma castanhola Uma coisa que eu não sabia Era que carneiro comia castanhola Nesse dia 30 de dezembro de 2020 Nós desejamos a todos um feliz ano novo Com muita paz, saúde e felicidade Que esse momento pelo qual estamos passando Passe de uma vez e não volte nunca mais E registramos para vocês aí O carneirinho do Alvaro N Comendo castanhola Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Valeu Jesus, valeu carneirinho